Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E hoje nós vamos falar sobre prioridades e metas para a gestão municipal. Um dos principais aspectos da NOB e SUAS 2013 é a valorização do planejamento e o perfeito entendimento das leis orçamentárias como as estratégias para o aprimoramento dos SUAS. As prioridades e metas específicas para a gestão municipal entre 2014 e 2017 já foram estabelecidas lá na resolução da Comissão de Intergestores Tripartite nº 13, no ano de 2013. E pela resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 18, também em 2013. Comigo, nesse bloco, Simone Albuquerque, que é a diretora do Departamento de Gestão dos SUAS do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. E Valdiosmar Vieira Santos, que é o presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Congemas. E você que nos assiste já pode começar a participar enviando as suas perguntas pelos telefones 61-3799-5863 ou 3799-5867. Também pode enviar um e-mail para o endereço eletrônico tele-mds.gov.br ou então twitter-comunicação sem cedilha e sem o tio. Todas as perguntas vão ser respondidas pelos nossos convidados no último bloco. E eu vou aproveitar... Bom dia, Simone. Um prazer em recebê-la e vou abrir o nosso programa com você. Para que a gente possa entender isso direitinho, Simone. Antigamente, esse pacto de aprimoramento dos SUAS, ele era feito só com os estados e agora passa a ser feito com os municípios? É isso mesmo. Primeiro bom dia a todos. Quero cumprimentar o secretário Valdiosmar, presidente do Congemas. Cumprimentar a Adriana. Cumprimentar a todos que nos assistem, os secretários municipais, suas equipes, os conselheiros, os trabalhadores que estão no Brasil inteiro nos assistindo. Dizer que nessa etapa dos SUAS, na implementação dos SUAS, houve uma avaliação de que o SUAS chegou num patamar, viu, Adriana? Que não dá mais para os municípios se habilitarem a ele. Antes tinha, o município tinha que mostrar que ele tinha condições de gestão, de assumir aquela oferta para a população ou outra. Agora não. Agora o município, depois de 2011, da lei orgânica de assistência social, das incorporações dos SUAS nela, os municípios, eles já aderiram aos SUAS. Não precisam mais fazer adesão, ficar fazendo demonstração de gestão, que ele tem condições ou que não tem condições. Isso traz para os SUAS um novo momento e para os municípios também. Significa que os municípios, eles já têm condições de assumir todas as suas responsabilidades diante da população, no que tange à proteção social. Então, qual é a relação desse pacto com as prioridades e metas pactuadas? É importante pensar nisso, porque afinal de contas é toda uma relação nova que passa para os municípios. É toda uma relação nova, exatamente. Então, como eu disse, os municípios não têm mais que se habilitar na gestão inicial, básica e plena, como tinha antes. Agora, o que acontece? Os municípios, estados e união compõem o Sistema Único de Assistência Social com o mesmo nível de responsabilidade. Mas tem algumas coisas que a gente vai acordar. O que os três vão fazer juntos? Qual é o esforço necessário? O que a gente vai fazer agora? Então, por isso que o pacto, a tradução do pacto é o quê? Quais são as prioridades e metas que os entes, municípios, estado e união vão fazer para atingir determinado patamar dentro do Sistema Único de Assistência Social. Isso já está bem estabelecido? Cada qual sabe qual é a sua porção no montante? Já está bem estabelecido. A NOB-SUAS, que é uma norma que fala da operacionalização do sistema, ela foi aprovada no final do ano passado e é por isso que nós estamos implementando a norma agora esse ano. E essas prioridades, elas têm características específicas? Têm, eu vou falar delas mais para frente. Ah, então vamos conversar sobre isso. Só para a gente saber, tudo isso, todas essas prioridades, elas buscam o quê, Simone? Depende do momento que o sistema está vivendo, né, Valdezma? Agora a gente está, o acordo nosso foi o quê? Nós vamos chegar num patamar do SUAS. Porque é assim, Adriana, quando a gente começa a implantar um sistema, os municípios, alguns municípios vêm na frente, são mais vanguarda. Outros demoram um pouco mais e outros um pouco mais. Então, nós temos algumas situações que diferenciam o nível de proteção das famílias no Brasil. Então, agora, esse primeiro pacto com os municípios é para quê? Tem quatro objetivos. Primeiro, a gente vai atingir o nível de proteção para o Brasil inteiro. Não pode uma família que mora lá no município do Valdezma ter um tipo de... Um patamar de proteção? E outros não. E outros não. Bom, então, nós vamos trazer esses municípios para o mesmo patamar. Então, o objetivo é igualar isso em todos os municípios do Brasil. O serviço que é oferecido em uma cidade lá no interior do, sei lá, do Pará, vai ser o mesmo oferecido em São Paulo. É. Com qualidade, né? Então, vai ser nós vamos nivelar o patamar, qualificar os serviços, né? Isso é importante. Fortalecer a participação do controle social, que também a gente vai falar, a gente tem uma meta específica para isso, né? E, sem dúvida nenhuma, também consolidar a área da Secretaria Municipal de Assistência Social nos municípios. Muito bom. Então, Valdezma, bom dia. Obrigada por ter vindo. É um prazer recebê-lo. Agora, eu quero saber do lado do município, né? O que significa essa pactuação para os municípios? Principalmente se você pensar, poxa vida, é muito diferente você administrar um município no norte do país e no sul do país. Então, o que significa isso para cada município? Bom dia, Adriana, bom dia, Simone, bom dia a todos os telespectadores, os gestores, técnicos dos municípios, conselheiros e gestores e técnicos também da área dos estados. De fato, como o Simone havia colocado agora e você reafirma isso para a gente, existe sim, nós vivemos em um país continental, existem as especificidades das regiões. Quando a gente fala de um patamar, a gente está dizendo que nós não podemos mais conceber que existam municípios, seja do norte, do sul ou do sudeste, onde haja uma discrepância na qualidade do serviço tão grande, de forma que venha prejudicar o atendimento ao público usuário, às famílias mais vulneráveis. Isso não quer dizer que não vai existir as especificidades, isso não quer dizer que todos vão andar no mesmo passo, na mesma progressão, da mesma forma, porque de fato nós vivemos em uma república e existe dentro desse pacto federativo a incumbência de cada ente, mas assim, um não pode inferir no outro, por isso que é um pacto, por isso que é o pacto de aprimoramento da gestão. Então, nós municípios, os 5.670 municípios representados pelo colegiado, ao analisar tudo aquilo que nós tínhamos como meta, como desafio, decidimos assumir esse desafio, ou seja, a gestão municipal... E é um grande desafio, né? E é um grande desafio. Assumir o desafio de avançarmos durante os próximos quatro anos e chegarmos a um patamar de qualidade no que diz respeito aos serviços na área da ciência social. Serviços, programas e benefícios. Ou seja, nós, enquanto gestão municipal, dissemos, somos capazes, queremos e vamos fazer. E não apenas para alcançar números, não apenas por causa que nós temos estabelecido padrões e metas estatísticas, mas porque todos nós concebemos que o povo brasileiro necessita de serviço de qualidade. Interessante que a gente até discute muitas vezes que agora que o povo foi às ruas para clamar por qualidade de serviço, nós na área da assistência já estávamos discutindo internamente, discutindo nas instâncias deliberativas que nós exigimos essa qualidade. Então, esse pacto representa muito disso. Uma qualidade de serviço, independente de ser um município de pequeno porte 1 ou uma metrópole, como você colocou. Ou seja, todo o povo brasileiro, todas as famílias em situação de vulnerabilidade social têm que ter serviço de qualidade. E esse pacto, ele representa muito bem isso. E não é meramente uma decisão burocrática ou uma decisão, diríamos, irresponsável. Não, mas vai conseguir alcançar, porque colocamos números quantitativos para esses quatro anos, tudo embasado também em estatística. Ou seja, nós avaliamos o que a gente alcançou durante esses oito anos do sistema de assistência social e estamos projetando com base naquilo que já alcançamos, o que a gente pretende alcançar para os próximos quatro anos. Não foi uma coisa, assim, aleatória. Foi uma coisa estudada, analisada e, a partir desses estudos e análises, os municípios se comprometeram. É possível avançarmos muito mais nos próximos quatro anos no que diz respeito à proteção social no país. É claro que a atitude é ótima, que a iniciativa é ótima, que todo cidadão brasileiro tem que ter os mesmos direitos de norte a sul, de leste a oeste. Agora, me corrija se eu estiver errado aqui, olha. Os municípios estão realizando as suas conferências de assistência social, esse ano, elaborando os planos de assistência social e planos plurianuais. E também, aliás, os planos plurianuais para os próximos quatro anos. Vai dar para os municípios também fazerem essa pactuação? Exatamente, foi virtude desse processo que existe nos municípios que a pactuação veio nesse momento também. Ou seja, não dá mais para fazer as coisas nesse país e pensar a política pública de forma madura. Tem que existir planejamento e planejamento qualificado. Tem que existir, na verdade, a inserção desse planejamento no processo de construção coletiva. E aí, sim, extremamente importante. Nós estamos com as metas estabelecidas, essas metas elas precisam ser incorporadas no PPA. E aí o país já está discutindo essas metas, já está com as suas equipes no âmbito da assistência social, no âmbito das assessorias contábeis. Todo mundo já inserindo isso nos planos plurianuais. Mas aí nós estamos em um momento fundamental, que é o momento das conferências. Porque as metas, elas também estão sendo analisadas pela população em geral, nas representatividades que tem nas conferências. Então, para além dessas metas estabelecidas de modo mais amplo, existe a inserção também das deliberações das conferências municipais. Ou seja, os planos municipais de assistência social e os planos plurianuais, eles precisam contemplar as metas para os quatro anos. Essas metas que foram pactuadas na Comissão Intergestora Tripartite, mas eles precisam incorporar também as deliberações das conferências municipais de assistência social. Então, na verdade, não veio como um dificultador ou algo a mais. Veio em um momento estratégico. Olha, esse é o momento de nós inserirmos essas metas e de nós podermos colocar nesse plano plurianual, que deverá ir para as câmaras municipais agora, no final de agosto, e as conferências municipais, que também encerram agora, no mês de agosto. Então, é planejar o município, consequentemente, planejar o Brasil para os próximos quatro anos, com base nas metas estabelecidas, mas com base também nas deliberações das conferências municipais. É planejar a gestão com as equipes técnicas, principalmente com a população. Ou seja, as cidades estão realmente sendo preparadas, os municípios estão sendo preparados. E se por acaso houverem dúvidas, situações que choquem um calendário com o outro, existe como conversar com o Ministério? Existe como trocar essa ideia? Como ter uma ajuda rápida para isso? Claro. O ministério é nosso, o Ministério, junto com o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Nós, a gente está sempre presente, não só nos eventos estaduais, né? Adriana, os secretários, nós temos também presidente dos colegiados dos estados, né? O Valde Asmar pode falar disso melhor do que eu. E os secretários, eles têm reuniões mensais, eles se reúnem mensalmente, discutem a pauta nacional, mas também a pauta estadual, né? Agora a gente vai ter também, nós terminamos semana passada as conferências municipais, como disse o secretário Valde Asmar, e também teremos ainda as conferências estaduais, né? Então, a gente vive uma efervescência de discussão e debate nacional constantemente em torno dos SUAS. Nesse bloco, nós vamos saber a respeito das prioridades e metas pactuadas para a gestão municipal para os anos de 2014 e 2017. Continua conosco, Simone Albuquerque, que é diretora de gestão dos SUAS, e Antônio Henriquez, que é diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social. Obrigada por ter vindo, Antônio, é um prazer recebê-lo, Simone já continuou aqui conosco, e eu quero aproveitar para falar primeiro com você. Antônio, vamos direto ao assunto, né? Como é que os municípios devem proceder para traduzir essas prioridades? Uma vez que a gente tem as metas do plano plurianual, PPA, né? E a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando nos municípios, né? Aos gestores, secretários, conselheiros, né? Trabalhadores dos SUAS. E a nova NOB, ela trouxe um grande avanço nesse aspecto, né? Reforçando o planejamento, né? Das nossas ações. Quer dizer, a NOB, ela vem tratando especificamente da gestão do SUAS, ela vem tratando da elaboração dos planos municipais de assistência social, dos pactos de aprimoramento da gestão, da vigilância social, da parte da gestão financeira e orçamentária do SUAS, do monitoramento, da avaliação, né? E também do controle social, né? Então, esse é um grande avanço, não só do Ministério de Desenvolvimento Social, mas também dos estados, do DF e dos municípios, né? E essas leis mencionadas, tanto o plano plurianual, o PPA, a LDO, a lei de diretriz orçamentária, a própria LO, a lei orçamentária, eles são instrumentos de planejamento da administração pública, né? E, para tanto, é muito importante que os municípios, como a gente está tratando aqui especificamente das metas e prioridades estabelecidas pela resolução da CIT, né? Número 13 do Conselho Nacional de Assistência Social, número 18 de 2013, quer dizer, é importante a gente falar um pouquinho desses instrumentos de planejamento, né? Até porque muitos dos que nos assistem não têm muita familiaridade com esses assuntos, né? E isso é muito importante. Se você conseguir passar essa explicação, fica muito mais fácil para a pessoa que está em casa conseguir, né? Fazer a pessoa que está no seu município conseguir traduzir e executar de uma maneira mais eficiente. É, com certeza, Diana. Então, assim, em relação ao plano plurianual, ele é um instrumento de planejamento de longo prazo, né? Ele estabelece as diretrizes, os objetivos e metas, né? Para os próximos quatro anos, né? Começando a vigorar a partir de 2014, indo até 2017, né? Já no primeiro ano de mandato do próximo governo. E como ele é um planejamento a longo prazo, é muito importante que os municípios, os gestores, e juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, eles possam estar trabalhando juntamente com as equipes que elaboram esses instrumentos para inserirem nesses instrumentos as metas que estão, que foram pactuadas nessa instrução, né? Nessa resolução. Então, depois eu volto detalhando um pouco mais. Mas assim, então, dando essa noção do PPA, de um planejamento a longo prazo de quatro anos. Aí nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o instrumento intermediário entre o plano plurianual e a lei orçamentária. Ali vão ser definidas as diretrizes específicas para o próximo exercício, né? Logicamente, guardando a consonância com o plano plurianual e com os planos municipais de assistência social, né? E ela vem orientar os municípios em relação às suas despesas para o próximo exercício. Aquilo que vai ser priorizado para o próximo exercício. Você pode ter uma meta, como nós temos várias, que elas são referentes a quatro anos, mas nós temos que ver aquilo que é possível ser executado no primeiro ano do orçamento, vamos dizer assim, né? Então, a LDO é esse instrumento intermediário e aí vem a lei orçamentária, né? A proposta de lei orçamentária anual, que é através da lei orçamentária anual, que as metas previstas no PPA, elas vão se materializar de fato. Porque o PPA é meta, é planejamento. Na hora da execução, precisamos transformar essas metas em despesas. E essas despesas vão ter os seus recursos garantidos na lei orçamentária para que a execução ocorra dentro do exercício corrente, né? Então, em relação à lei orçamentária, eu acho assim, o nosso aspecto, eu também trabalho muito com essa parte orçamentária, é um momento crucial onde os gestores têm a oportunidade, de fato, de estar planejando os seus orçamentos, né? A gente orienta que eles elaborem esse orçamento com base nos níveis de proteção, criando seus programas de trabalho por níveis de proteção, dentro da proteção básica, dentro da proteção especial, e também dos níveis de gestão, né? Tanto do IGD, né? Do SUAS, como do IGD-PBF. Se ele já conseguir colocar no seu orçamento essa estrutura, ele já fica de acordo com os recursos que são cofinanciados, tanto pela União, quanto pelos Estados e pelos municípios, né? Outro fator importante também em relação à lei orçamentária é já a previsão das fontes de recursos que vão ser utilizadas para financiar aquelas despesas, para alcançar as metas estabelecidas. E é uma grande dúvida dos municípios. Dos municípios, quer dizer, o que eles recebem do cofinanciamento, a parcela do cofinanciamento federal, aquelas despesas que são elegíveis para esse recurso, eles podem estar vinculando aquela despesa à fonte do cofinanciamento federal. E, da mesma forma, vincular também as fontes do cofinanciamento estadual, né? Infelizmente, nós ainda temos alguns estados que ainda não realizam diretamente esse cofinanciamento, mas isso tem avançado bastante também no Brasil, felizmente. E também as fontes de recurso próprio também, dos seus recursos próprios que vão ser alocados na assistência social, também ser previstos nessa proposta orçamentária, vamos dizer assim, né? E, só para citar um exemplo, em relação à resolução 13 da CIT-18 do Conselho Nacional, nós temos uma meta que é de, para municípios de porte 1, pequeno porte 1, de ampliar o acompanhamento do PAIF em até 15% das famílias cadastradas no cadastro único. Isso até 2017, né? Perfeito. Então, isso, essa meta especificamente da proteção básica, ela tem que ser inserida no PPA, né? De forma geral, os 15% por 4 anos. Na elaboração da proposta orçamentária, eles vão verificar o que é possível avançar já no primeiro ano. Aí vai depender muito da realidade, da necessidade de cada município, considerando as diferenças regionais, como a Simone colocou no primeiro bloco, alguns municípios estão um pouco mais avançados, outros nem tanto, outros precisam ainda do nosso apoio, do apoio técnico do Estado, né? Para que eles consigam obter esse planejamento, mas o importante é que eles já comecem a incluir nos seus orçamentos, nas suas propostas orçamentárias, já o que vai ser possível ser executado agora já em 2014. E o PPA, ele tem uma vantagem, ele pode ser revisado anualmente, juntamente com os planos municipais de assistência social. Então, com essa previsão no orçamento, e com essa revisão que vai ser feita ao longo do acompanhamento orçamentário de 2014, ele vai fazendo esse ajuste. Quer dizer, se ele planejou nesse primeiro ano ampliar, vamos dizer, 5% e não foi possível, ele aumenta um pouco, ele ajusta essa meta para o ano seguinte, né? Isso, assim, eu citando um exemplo que fica mais claro para os municípios estarem... Interagindo e conhecendo todo o processo. E, assim, nesse contexto, ressaltar a importância também da participação dos conselhos, né? Do controle social, dos conselhos municipais de assistência social, nesse processo de elaboração também. É muito importante que eles acompanhem essa elaboração da proposta, que essa proposta seja submetida também aos conselhos, antes de ser encaminhada ao poder legislativo, né? Para as câmaras, para aprovar esse orçamento. E para que depois, no momento do acompanhamento da execução, eles já estão familiarizados com essa proposta orçamentária, né? Ok, entendi. Antônio, Simone, me diz uma coisa, o que expressa as prioridades das metas para a proteção social básica? O que ela diz para que as pessoas lá nos seus municípios possam entender isso? Vejam só, na proteção básica, nós fizemos pactuação das seguintes metas. Primeiro, da gente atingir, para os municípios de pequeno porte, um patamar de taxa de acompanhamento familiar de 15% das famílias do município. Vou dar um exemplo, né? E 10% para os municípios de outros portos. Por exemplo, município de pequeno porte 2, município de grande porte, e metrópoles vão atingir 10% do acompanhamento familiar. E os municípios de pequeno porte, 15%. De quais famílias? Das famílias que têm descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família, das famílias que têm crianças com BPC, né? E das famílias que têm outras vulnerabilidades, além da renda. Porque muitas vezes, Adriana, as famílias, elas precisam de complementar a sua renda, mas também precisam de outros serviços socioassistenciais, como, por exemplo, precisa de aprender a lidar com seu filho deficiente, precisa saber como que faz para que o idoso que está trancado dentro da casa dela não fique sofrendo de isolamento na casa, no território. Então, precisa de outros serviços. Então, essa foi a prioridade para a proteção básica no acompanhamento familiar. Porque os municípios de pequeno porte, eles já estão fazendo o acompanhamento dessas famílias em 10%. Nós vamos aumentar para 15%. Vamos dar mais acompanhamento familiar para o Brasil inteiro. Entendeu? Um outro importante que a gente também acordou é nos serviços de convivência. O que a gente descobriu? Que nos nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, esse serviço que eu te falei, onde os idosos aprendem a conviver com os jovens, onde as crianças, os pais aprendem a brincar com seus filhos, a ter relações respeitosas, a relações dignas, esses serviços nossos, eles não estavam atendendo o público que mais precisava. Veja só, Adriana, que coisa interessante. Os nossos serviços não estavam, por exemplo, atendendo as crianças em situação de trabalho infantil. As crianças em situação de trabalho infantil, elas precisam participar desses serviços. Não estão atendendo também as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, as pessoas com dependência, é muito importante para elas frequentar esse serviço, para que elas tenham condições de estabelecer formas de convivência com sua família e com sua comunidade. Isso foi diagnosticado pelo trabalho do Ministério? Foi diagnosticado por nós, exatamente. E como o secretário Valdeos Mar colocou, nós já diagnosticamos, levamos para o debate com os secretários municipais e nós acordamos o quê, então? Que em quatro anos, os nossos serviços de convivência vão atender esses crianças, esses adolescentes e esses idosos em seus serviços. Isso os municípios estão sabendo melhor, porque eles já, inclusive, fizeram uma adesão pela internet de cada meta do seu município. Então, isso eles estão bem conscientes. A outra prioridade importante, isso eu queria chamar a atenção, é que os nossos serviços de acompanhamento familiar estão acompanhando muito pouco as famílias que têm crianças com deficiência, que têm crianças, que têm adolescentes, jovens, idosos, e que recebem o benefício de prestação continuada, que é o salário mínimo, que a pessoa com deficiência pobre, o idoso tem direito. Por que nós estamos atendendo, acompanhando pouco essas famílias? Pelo nosso serviço, PAIF e pelo PAEF. Primeiro, porque os nossos CRAS, Adriana, infelizmente, eles não têm acessibilidade. Aí, a acessibilidade é muito ruim, então não tem rampa, aí os banheiros não são adaptados, é difícil de chegar até lá. Então, como que as famílias que têm pessoas com deficiência vão levar as pessoas até lá? É igual o Antônio falou. O município, o que ele vai fazer? Ah, o nosso PAEF toma essa meta? Não, todos nós vamos nos esforçar para atender as famílias que têm crianças com deficiência, por exemplo. Claro, para atender, para aumentar o acompanhamento familiar, tem que ver quais as condições de acesso nos CRAS. Então, tem que colocar no PPA, né, Antônio? Planejamento para quê? Para fazer as reformas, fazer as adaptações. Então, tudo é um casamento para que possa caminhar. Tudo é um casamento para que possa encaminhar, exatamente. Olha, Adriana, uma outra coisa importantíssima, que eu queria, por favor, fazer um apelo aqui aos municípios que nos assistem. O governo federal, o ministério, tem um programa muito importante para colaborar, para que as crianças com deficiência, elas vão para a escola. Eu não sei se você sabe, Adriana, mas nós temos crianças com deficiência, pobres no Brasil, que pelo fato de serem deficientes, não estão frequentando a escola. Nós temos, hoje no Brasil, 230 mil crianças que recebem o benefício de prestação continuada, ou seja, recebem a transferência de renda, mas 60% delas não estão na escola, por vários motivos. Seja porque a locomoção é muito difícil, seja porque a família não acredita muito, dependendo da deficiência, a família, ela duvida um pouco que as escolas vão dar conta de atender seus filhos. Famílias que têm crianças autistas, que têm crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Então, nós temos um programa que chama BPC na escola. Esse é um outro acordo que a gente fez, que todos os municípios façam adesão ao programa. Porque ao fazer adesão ao programa, o município recebe dinheiro, recurso financeiro, para ele organizar a sua gestão na área da assistência social, na área da educação e da saúde, para fazer todo o esforço para que as crianças, os adolescentes e os jovens vão para a escola. Super importante isso, como realmente os programas estão sendo integrados. Simone, olha, no próximo bloco eu quero voltar com você e eu quero saber, em relação à proteção social especial, o que foi previsto, tá? Sobre, principalmente, a social especial. Neste bloco, nós vamos continuar a falar sobre prioridades e metas para a pactuação para a gestão municipal 2014-2017, com a participação da diretora de gestão do Sul, a Simone Albuquerque. Simone, eu quero voltar à questão que ficou no bloco anterior. Em relação à proteção social básica, como vai ser? Bem, a proteção básica, Adriana, são aquelas métodos que eu falei com você, né? No bloco passado. Agora, da proteção especial, que é o que eu acho que eu gostaria, Adriana, se você me permite agora... Ah, perdão, é a social. Especial, é. É, tem toda razão. Então, veja só. Nós, também na proteção especial, nós fizemos os seguintes acordos. Todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter um centro de referência especializado da assistência social, um CREAS. Esse, para que... Nós ainda temos alguns municípios com mais de 20 mil habitantes que não têm CREAS e temos municípios maiores com mais de 200 mil habitantes que têm que ter um CREAS para cada 200 mil habitantes, né? O CREAS, ele acompanha, Adriana, as famílias que estão com situação de violação de direitos. Por exemplo, tem crianças, tem famílias que têm crianças que sofreram abuso, exploração sexual, né? Nós temos também, o APAEF acompanha, famílias que têm idosos que foram vítimas de violência. Então, são os casos de famílias que têm violência ou violação de direitos dentro da própria família. Então, nós acordamos, além da cobertura, quer dizer, ampliar CREAS para todos os municípios com até 20 mil habitantes e um CREAS para cada 200 mil habitantes, nós também fizemos o seguinte, que a gente consiga fazer com que o PAEF, que é o serviço que acompanha famílias que têm crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência e relação de direitos, que o PAEF acompanhe 60% das famílias que têm criança no abrigo hoje, Adriana. Sabe por quê? Nós temos crianças em abrigo, 60% delas, elas têm algum convívio com a família. Se o PAEF não acompanhar, rompe o vínculo. Aí essas crianças não voltam mais para conviver com a família delas. Então, essa é a primeira prioridade. A segunda, essa Adriana está dando uma confusão nacional, um tititi danado. Por quê? Nós pactuamos que os profissionais do PAEF também, eles devem registrar que estão acompanhando famílias que têm nos seus membros pessoas que usam substâncias psicoativas. Todo mundo fica pensando, mas o que a extensão social faz com quem é viciado? No álcool, na droga, no crack. O pessoal acha que a gente atende? Não, a gente não atende. Esse é caso de saúde, quem atende é o usuário, é o SUS. Mas nós fazemos uma coisa muito importante, Adriana. Porque muitas vezes o álcool, a droga, as substâncias psicoativas, elas fazem o quê? Elas fragilizam os vínculos familiares. E desestrutura a família, né? Desestrutura, causa violência, despancamento entre homens e mulheres, entre homens e crianças, entre crianças e jovens. Então, nós atuamos e já estamos atuando no Brasil inteiro. Só que a gente não está registrando isso, né? Então, nós colocamos que todos os CRES devem, sim, atender as famílias que têm violência dentro delas por causa de substâncias psicoativas. A outra coisa importantíssima... Então, essa foi para o acompanhamento familiar, as metas. As outras duas da proteção especial também são muito importantes, que é a meta de reordenar os serviços de abrigo. O que é isso, Adriana? Até hoje, no SUAS, nós temos abrigos que moram lá dentro, crianças, adolescentes, que são muito grandes, que moram 300 crianças lá dentro... Num só lugar. Num só lugar, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe isso. Isso não é bom, não é bom para as crianças, não é bom para os profissionais, né? O ECA diz que tem que morar em serviço de acolhimento, essas crianças têm que ficar em serviço de acolhimento em pequenos grupos, por pouco tempo. Só o tempo que precisa de tirar da violência familiar, reconstituir aquele ambiente para a criança poder voltar. Então, essa meta do reordenamento do serviço de acolhimento é uma meta muito importante que nós pactuamos também. E a outra, Adriana, é uma coisa muito bacana também que o SUAS está fazendo, que é a implantação do que a gente chama de residências inclusivas. São também locais onde moram pessoas com deficiência, acima de 18 anos, que não tem mais a família dela como apoio. Então, ela vai morar em república, pode ser as pessoas com deficiência entre elas mesmo e também com as pessoas que não são portadoras de deficiência. Então, nós fizemos uma pactuação de que, pelo menos, haja uma residência inclusiva no Brasil em cada capital brasileira. Então, essas, Adriana, metas muito importantes da proteção especial. E em relação ao sistema, a gestão do sistema, que a gente vai ter um pedacinho do bloco, o bloco está terminando e eu ainda quero perguntar para você como é que vai ser o controle social. Claro, não, sem dúvida. Eu só quero lembrar uma coisa, Adriana, que a gente precisa melhorar o nosso cadastro único, que eu esqueci de falar, que nós temos algumas metas importantes para a gente incluir no cadastro único. A população de rua, os serviços devem tentar cadastrar todo mundo que vai no centro de referência, no serviço de acolhimento. Nós também devemos cadastrar as situações de trabalho infantil, né? A situação de trabalho infantil também a gente pactou na proteção especial, porque a gente precisa diminuir o trabalho infantil, sabe, Adriana? Não, precisa acabar com ele, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós pactuamos, por exemplo, os municípios também sabem disso, né? Eles fizeram adesão, todos sabem as metas que tem que cumprir, então nós temos que fazer um grande esforço para a gente erradicar o trabalho infantil no Brasil. E nós temos também que cadastrar, no cadastro único, as pessoas com deficiência, para que a gente tenha condições de criar políticas cada vez mais adequadas para esse público. Quanto às metas de gestão, Adriana, também foram metas importantes que nós pactuamos. A primeira meta de gestão que nós pactuamos é a estruturação das secretarias municipais para que elas se adequem à nova lógica dos SUAS. Então, veja só que bacana. A gente pactuou que 100% dos municípios de pequeno porte 1 e 2, eles tenham, dentro da secretaria municipal, subdivisões da proteção básica especial e da área da gestão dos SUAS com competência da vigilância. Todos os municípios. Os outros municípios devem ter a proteção básica especial, a média, alta e complexidade, a gestão financeira, né? Aliás, o doutor Antônio estava aqui, vocês viram, super elegante hoje, todo bonitão aqui. Então, eu espero que vocês também consigam estruturar a área do fundo, como o Antônio conseguiu fazer aqui no Ministério, no Governo Federal. Mas também, os municípios de médio e grande porte, eles devem ter a área da gestão de benefícios e transferência de renda e a área da gestão dos SUAS com competência da gestão do trabalho, regulação dos SUAS e vigilância. A outra, da meta da gestão, Adriana, também é muito importante, é que a gente pactou que os municípios devem adequar a sua lei municipal, a LOAS municipal, aos ganhos dos SUAS. Então, todos os avanços que nós tivemos dos SUAS em nível federal, é preciso que os municípios incorporem isso nas suas leis municipais. E nós estamos fazendo uma orientação para como eles devem estruturar as suas leis municipais. Como é que eles podem se informar a respeito dessa orientação? Nós temos um contato direto com os municípios, né? Nós temos um boletim que chama SUAS em forma, que é um boletim mensal, além das teleconferências, né, Adriana? Claro, assim que a gente acabar de fazer as orientações, a gente vai voltar aqui, com certeza, para fazer a teleconferência. E temos também os encontros, os seminários, as oficinas, onde a gente tem contato direto com todos os municípios no Brasil inteiro. E em relação ao controle social? A gente não vai terminar esse bloco sem você me falar sobre ele. Mas de jeito nenhum, mesmo porque eu vou falar rapidamente. Nós descobrimos, pelo censo que a gente faz, que apenas 8% dos conselhos de acesso social no Brasil, Adriana, tem participação dos trabalhadores no conselho. Como assim? Você acredita nisso? Os trabalhadores precisam participar dos conselhos. Então, nós pactuamos o quê? Que em todos os municípios, os conselhos municipais têm que ter a apresentação dos trabalhadores e que os usuários, aqueles que recebem os nossos serviços, programas e projetos, também devem estar presentes em todos os conselhos municipais. E outra coisa, Adriana, muito importante que a gente pactou para o controle social é que nos próximos quatro anos, os conselhos de assistência social, eles devem ser os conselhos responsáveis por fiscalizar o programa Bolsa Família. Então, são só essas as metas para os quatro anos. Só essas? Tem muita meta a ser cumprida aí na sua cidade, no seu município. Mas o importante é que o MDS está levando toda essa informação para você. Está realmente cercando você, cidadão brasileiro, para que você possa conhecer como funciona todo esse sistema e, principalmente, fazê-lo funcionar no seu município. Não é isso, Simone? Isso é muito importante, né, Adriana? Igual o secretário Valdios Mar falou, nós temos que fazer ofertas com qualidade, né? E eu esqueci de me dizer, ainda bem que você retomou a palavra para mim, é que nós pactuamos também que a gente vai fazer concurso para os profissionais dos municípios, nós vamos ter 60% de concursado até 2017. Então, isso também tem que ser colocado nos PPAs dos municípios, tem que realizar concurso. Nós temos que melhorar, quer dizer, ter uma secretaria municipal é organizada direitinho com as áreas, nós temos que ter o fundo municipal bem estabelecido, a área da gestão nos municípios bem estabelecidos, mas nada disso adianta se não tiver profissionais concursados. Então, essa é uma meta importante também que a gente pactuou. E vamos agora responder as suas perguntas. Conosco a diretora do SUS, Simone Albuquerque, e o presidente do Congemas, Valdios Mar Vieira. É isso? Valdios Mar Vieira. É, Valdios Mar Vieira. Desculpa, errado aqui no nosso TP. Mas vamos voltar lá. Um montão de perguntas. Vamos lá. A Cecília Menezes de Piracicaba, ela diz assim. Com relação à prioridade de gestão, desprecariação dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão dos suas, qual a referência para 60% de funcionários públicos? Se isso, devemos considerar somente as unidades de gestão, CRAS, CREAS, ou devemos incluir também os serviços que são executados em parcerias com entidades de assistência social nessa contagem? Não, veja só. Devem considerar os que trabalham nos serviços, os que trabalham nos programas, como o programa Bolsa Família, na Transenergia e Renda, e os que trabalham na gestão. Nós estamos falando de concurso público, então a entidade não faz concurso público, né, gente? Quem faz concurso público é os serviços que são prestados pela Prefeitura. Mas ela tem toda a razão, não é só para o serviço, é para tudo que a Prefeitura faz. Então, os profissionais trabalham na gestão, no programa Bolsa Família, no BPC, no fundo, os profissionais de segundo grau, os profissionais de nível superior, é assim que a gente deve fazer a contabilidade dos 60%. Perfeito. Então, a Marcia, fique à vontade para responder também, eu vou lançando as perguntas aqui, tá, gente? E vocês podem se completar, e aí até as nossas respostas ficam mais bacanas. Em relação a isso, Adriana, uma coisa importante é o seguinte, quando a gente está na teleconferência, até parece por vezes, as pessoas falam, mas não, são metas que o Ministério estabeleceu para os municípios cumprirem? Não. Aí, quando a Simone coloca essas metas, são metas com base nos dados que os municípios informaram o Ministério, ela está elucidando o que está nos censos, olha, nós tínhamos tal, mas os próprios municípios que se comprometeram. Quando vem essa meta de cumprir os 60%, nós tínhamos base nos dados fornecidos pelos municípios hoje, nós municípios estamos nos comprometendo que até esses próximos quatro anos, nós atingiremos a um percentual de, no mínimo, 60% do quadro técnico concursado. Por isso que Simone colocou muito bem, nós municípios, nós gestores municipais, não podemos nos comprometer com o que diz respeito às entidades, a gente está se comprometendo, pactuando no que diz respeito aos funcionários públicos, seja nos serviços, na gestão ou até na gestão dos benefícios, ou, e aí como ela disse, não só CRAs e CREAs, mas também nos serviços assistenciais de um modo geral. Mas é bom frisar isso, olha, a meta, são os próprios municípios que estão aderindo à meta, porque às vezes a gente pode imaginar, não, então é o Ministério que está determinando metas para os municípios? Não, é um pacto, é um pacto onde nós discutindo, por isso que a Comissão Intergestoria é tripartite, a gente coloca que nós temos essas metas a alcançar nós municípios durante os próximos quatro anos. É óbvio que o município se comprometendo com essas metas, consequentemente os outros entes precisam participar também, porque aí o ente Estado, o ente Governo Federal vai precisar entrar também com financiamento, com assessoria técnica, para que o município consiga também cumprir e atingir essas metas. Fazer a sua parte. É, só para complementar aqui o que o Valde Osmar está falando, quando a gente pactou as metas, as prioridades e metas, por exemplo, no caso do BPC, os municípios foram bastante firmes ao dizer para o Ministério, olha, se o Ministério também não fizer algumas coisas, dificilmente a gente vai conseguir atingir essa meta. Então, o que a gente acordou? Não, o Ministério também, ele tem que fazer campanhas nacionais da importância de você cadastrar os beneficiários do BPC, o Ministério, ele tem que estudar possibilidades para que as pessoas que se cadastram no Cadastro Único, que são beneficiários do BPC, elas têm outros ganhos, porque você não vai sair da sua casa para ir cadastrar, nós temos que instituir, nós nos comprometemos com o Cogemas e com Fonseias, de que a gente vai instituir o cadastramento no domicílio. Isso é um projeto que o Ministério vai fazer para facilitar para que os municípios possam cumprir essas metas. Porque você imagina, Adriana, como que as pessoas com deficiência, muitas delas dependentes e os idosos também, vão ter que se locomover até o local do Cadastro Único? De jeito nenhum. Então, é isso que o Valde Osmar está falando. É uma meta que é de responsabilidade dos três entes. Valde Osmar, eu sempre converso com a Simone, eu tenho muita oportunidade de estar com ela aqui nas teles, e a gente prefere ver todo esse carinho, toda essa luta dela, todo esse entusiasmo. Aí eu quero aproveitar que você está aqui do meu lado, isso nem está aqui, mas eu acho que é importante você, brasileiro, saber disso. Do lado da cidade, vocês sentem também essa empolgação? Isso é realmente intenso? As pessoas que estão lá, elas sentem essa empolgação e sentem que o trabalho é crescente? Sem sombra de dúvidas. Nós dizemos sempre que na assistência social e os avanços que nós tivemos, e se a gente for ver as estatísticas e a política pública que mais avançou nos últimos anos, isso é importante dizer, isso se deve muito a essa empolgação, a militância de quem faz assistência social nesse país, por acreditar que é possível mudar esse quadro. Então, Simone, óbvio, é uma fonte inspiradora de toda essa energia, mas que bom que no Brasil nós temos muitas Simone espalhadas, nós temos também muitas pessoas dando de si e preocupado na evolução dessa política pública, mas principalmente que nós acreditamos que é possível fazer política pública com seriedade nesse país. Então, a política pública de assistência social, que pensa de fato é atender o público mais vulnerável por ser ser humano, e ser humano precisa ter uma vida digna. E essa política pública, ela tira lá do escopo da lei, que muitas vezes é fria, que diz, olha, assistência social é para quem dela necessitar, está na Constituição, e a gente busca materializar no dia a dia. Para isso, precisa realmente de gestores comprometidos, de técnicos envolvidos e com perfil, e precisa de financiamento qualificado para que os serviços alcancem o público de forma qualificada e dentro da necessidade que a população de fato demanda. Perfeito, então vamos lá, vamos voltar aqui a nossas perguntas, eu realmente queria saber como é que era costurado isso aí. A Arlete de Timóteo em Minas Gerais, ela pergunta, como o MDS está pensando em a regionalização das metas pactuadas dos serviços para os municípios? Quem é que pode me responder essa? Bem, veja só, primeiro vou mandar um beijo aí para a Arlete, um beijo para Timóteo, a turma de Coronel Fabriciano, a Júlia, né, João Monlevard, Valadares, enfim, toda a região. Então aí, um grande abraço. Veja só, aqui, Arlete, a gente está discutindo o pacto com os municípios, né, mas nós estamos começando a discutir agora com os governos estaduais, então tem metas que de fato têm a ver com a regionalização. Sabe, Adriana, ela quer saber assim, tem demandas que os governos estaduais que têm que assumir, por exemplo, atender os municípios com serviços de média e alta complexidade, os municípios com menos de 20 mil habitantes, tem que ser responsabilidade dos governos estaduais, né. Isso está sendo discutido nas conferências agora e também nós vamos discutir isso com os governos estaduais, que essa com certeza é uma prioridade colocada para o pacto com os governos estaduais. Deixa eu só fazer um... O professor Valdezmar quer complementar? Sim, é isso mesmo. Como as metas, elas estão específicas para o município, a regionalização é a discussão município, governo do estado e governo federal. As metas relacionadas à regionalização é ficar para um próximo momento na pactuação com os estados. Mas Simônio colocou muito bem e nas conferências nós temos um eixo de discussão específico sobre regionalização, por isso é tão importante que agora nas conferências estaduais os municípios possam de fato colocar aquilo que vem de deliberação das conferências municipais de forma mais intensa, porque isso vai fazer com que a gente operacionalize, faz com que a gente de fato alcance a regionalização. Então, o eixo regionalização que está posto nas conferências, precisa ser muito bem trabalhado nas conferências regionais, nas conferências estaduais, porque isso vai dar força nesse momento de discussão da regionalização dos serviços da alta complexidade, da média da alta complexidade, que os municípios, principalmente Pequeno Porto, de fato não conseguem assumir esses serviços. Perfeito. Olha, a Fátima Reis do Rio Grande do Norte, ela pergunta assim, e os municípios que não cumpriram as metas em 2011, o que o Estado vai fazer? Olha só, as metas elas têm quatro anos para serem cumpridas, né? E o que a Nobis Suas fala? Sabe, Fátima, quero aproveitar e mandar um abraço para você, um abraço também aí para a Fernanda, para a Maíra, secretária do Rio Grande do Norte, presidente do colegiado lá, né, do Estado, nossa querida Marisa, que também está em reunião aqui com a gente em Brasília, aproveitar e dizer o seguinte, olha só, a Nobis, ela fala que nós vamos acompanhar essas metas como? Nós vamos incorporar indicadores ao IGD. Então, a partir do momento que os municípios também, eles começam a cumprir as metas pactuadas, eles passarão a receber mais recurso financeiro como forma de incentivo para que ele possa melhorar na sua gestão. Aí é o seguinte, é a forma como o Suas trabalha, todos vocês sabem disso, a gente trabalha muito mais com incentivo para quem realiza e faz seu esforço do que com sanção. A sanção é sempre um problema porque a gente pode prejudicar muito os municípios que têm mais dificuldade para realizar. O mais importante agora é a gente discutir qual apoio técnico e financeiro os municípios precisam para que todos tenham o mesmo patamar de proteção no Brasil. E lembrando, Adriana, que assim, essa questão da sanção, a gente vive em um país onde tem essa lógica muito policialesca, fazer, cumprir ou ser penalizado nesse aspecto. E na área da assistência social, a pena não é para a gestão, a pena é para o usuário do serviço. Porque se pensa em cortar recursos daquela área, não vai ser a gestão que vai ser prejudicada. Aquele serviço vai ser rompido e, consequentemente, o usuário que mais necessita dele não vai ter acesso a esse serviço. Então, quando a gente fala em cumprir essas penas, acho que o doutor Henrique colocou muito bem no último bloco, ela pode ser remanejada, replanejada. A gente vai fazer uma meta para quatro anos. Então, aquilo que não conseguiu esse ano vai se avaliar. O que aconteceu para que não conseguisse? Foi o município que teve problemas, dificuldades? Foi o Estado que não deu assessoria técnica? Foi o financiamento que não foi adequado? Simônio colocou muito bem para a gente aqui. Os equipamentos públicos nossos, dos municípios, ainda são muito precários para o atendimento à pessoa com deficiência. Não é só uma questão da rampa ou da adaptação do banheiro. A estrutura física como um todo. Então, nós temos que pensar, quando a gente assume essa meta, nós estamos dizendo que nós queremos CRAS que sejam construídos como CRAS. Assim como tem uma escola que é escola no município, assim como tem um posto de saúde, o CRAS tem que ser pensado na sua estrutura física como um CRAS. O CRAS também. Para isso tem que ter financiamento. O município tem que entrar com recursos, estamos nos expondo a isso, mas o governo federal vai ter que pensar em ampliar recursos nesse aspecto. Os governos estaduais precisam entrar com recursos nesse aspecto. Então, se essas metas não vão sendo cumpridas, nós vamos sentando, reavaliando e procurando quais são os caminhos para que elas passem a serem cumpridas posteriormente. E para além disso, é aquilo que o Simone colocou. É óbvio que nesse processo nós já temos os incentivos. E essas metas foram estabelecidas com base em dados. Então, não são metas para além daquilo que a gente pudesse cumprir, porque a gente está analisando os dados dos anos anteriores, como a gente conseguiu avançar, numericamente falando, e aí estabelecemos metas para os próximos anos, mas avaliando também aquilo que já se avançou. Perfeito. Olha, a Rita de Cássia, em Sergi, pela pergunta. No município que trabalha, existe um número muito grande de profissionais técnicos contratados, ou seja, psicólogos, assistentes sociais, fato que dificulta a continuidade do serviço, pois se tornam profissionais rotativos. Sem falar na mudança constante de horários desses profissionais, não criando uma referência com usuários. Como é que eles podem solucionar esse problema? Bem, obrigado aí, Rita, pela pergunta, né? Você está em Sergipe, hoje está tendo o lançamento de um curso de capacitação lá em Sergipe, né? Nosso secretário Valéria está lá, nosso secretário Paulo Januzzi, o Capacitações está disponibilizando três cursos muito importantes lá hoje. Mas vejam só, Rita, não tem outra solução a não ser a gente realizar concursos públicos, né? Nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, os recursos que são repassados para os serviços, eles podem, se o município quiser, ser utilizado para pagar profissionais concursados, né? Nós estamos num debate na CIT, junto com secretários municipais, acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque muitas vezes ou os municípios têm problemas na própria organização municipal que a lei exige, mas muitas vezes o município já não pode, de fato, contratar mais profissionais. Então, nós esperamos que o debate da gestão que está acontecendo na conferência aponte para nós outras soluções. Nós precisamos resolver esse problema. A Fátima tem toda razão, sabe, Adriana? Os profissionais, para estabelecer vínculo com a população, eles também têm que ter vínculos estáveis. Eles têm que ter concursado, têm que ter condições de trabalho, têm que ter uma carreira tranquila, para que eles, de fato, possam cumprir com o seu trabalho nos municípios. Você também percebe que isso é uma reclamação dos municípios? Nós, sem sombra de dúvidas, nós já avançamos muito, aproveitar também para mandar um abraço, sair sem esse modo, é para o povo de Sergipe, meu povo querido, logo que eu sou sergipano, mas dizendo que, de fato, a meta, por isso que nós decidimos assumir essa meta, a precarização do serviço e dos vínculos empregatícios, ele atrapalha o andamento do sistema único de assistência social. Nós já avançamos muito, os índices mostram isso, os municípios brasileiros já avançam muito no que diz respeito ao concurso público, mas nós percebemos que temos que avançar ainda mais, não só no concurso, mas, como o Simônio colocou, no plano de carreira, cargos e salários também para os trabalhadores do SUAS, de todos os níveis. E uma outra coisa realmente importante, e que Simônio sempre coloca isso, que a maior tecnologia do SUAS é a sua mão de obra, é o trabalhador do SUAS. Então, esse trabalhador tem que ser também capacitado, e, por isso, hoje, lá em Sergipe, estamos lançando aí esse plano de capacitação, que é um plano nacional, mas que Sergipe começa hoje. E a gente entende que precisa de estabilidade, é óbvio, né? Então, uma carreira estável, para isso tem que ter concurso, tem que ter um plano de progressão salarial também, tem que ter capacitação para saber o que está fazendo ali. Mas a conferência está trabalhando também isso, a questão da gestão do trabalho, e o profissional do SUAS também tem que ter perfil. O próprio profissional precisa, e aí você colocou essa pergunta, quando falou dessa energia de Simônio, e isso faz a diferença. Então, no SUAS, tem que ter essa energia, tem que gostar, tem que querer, tem que fazer bem feito, tem que ter perfil para trabalhar, e aí tem que ser uma luta concomitante, é óbvio. Melhores condições de trabalho, melhor condição salarial, mas, principalmente, tem que ter perfil para trabalhar na assistência social. Então, é um conjunto. Então, nós temos que ter gestões qualificadas, cada vez mais, trabalhadores capacitados, bem remunerados, de fato, concursados, e aí nós temos um problema sério, porque muitas vezes, ah, não tem concurso porque o gestor municipal não quer. Simônio colocou muito bem isso. Nós temos problemas sérios no que diz respeito à questão do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, e aí chega uma hora que o gestor quer, sim, fazer concurso público, mas ele fica ali na linha mesmo, já de cumprimento da lei e fica com as coisas muito complicadas e amarradas. Então, nem sempre é o querer ou a vontade do gestor, mas é, de fato, aqueles impedimentos legais. E, nesse sentido, nós vamos ter que dar desdobramentos e achar novos caminhos no que diz respeito a isso para a área da assistência social. Gente, nosso programa está chegando ao fim, passou super rapidinho hoje, né? Quem sabe que você consegue voltar e ir num próximo, vai ser um prazer estar conversando com você, mas eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Então, nós, de fato, dizemos a todos os gestores brasileiros que a assistência social, ela tem se tornado uma política pública que avançou tanto, em virtude, é óbvio, do trabalho de todos nós. A operacionalização da assistência da política pública, ela acontece no cotidiano lá nos nossos municípios. Mas, quando a gente está aqui, se colocando, dizendo que nós temos metas a alcançar, temos objetivos a alcançar, nós estamos dizendo que nós, municípios, pretendemos, vamos alcançar, mas como colocamos o tempo todo, nós, municípios, junto aos governos estaduais, junto ao governo federal. Simone, com toda essa paixão. Eu também quero agradecer muito, agradecer aos municípios, viu, Adriana? Na verdade, se não fossem os municípios, os profissionais que trabalham nos nossos CRAS, nos CREAS, nos serviços, todos muito apaixonados, né? A área da assistência social é uma área que junta muita gente que é muito comprometida, muito séria com a própria área, né? Então, eu quero aproveitar mesmo é para agradecer. Eu tenho certeza que nós vamos, daqui a quatro anos, estar ofertando serviços padrão FIFA para o Brasil inteiro, né? Eu acho que o nosso objetivo é esse. A população mais pobre e vulnerável do Brasil, ela exige de nós. Isso. E tem direito. E tem direito, né? O dever de ofertar esse serviço. Então, eu quero mesmo é agradecer a todos, né? Os municípios, os trabalhadores, os conselheiros. E não posso deixar a oportunidade também de mandar um abraço aí para a Cleia, para o Beto, para a minha turma lá de Belo Horizonte, enfim, para todos os trabalhadores desse Brasil inteiro até a nossa próxima teleconferência. E eu, particularmente, quero agradecer vocês. É sempre muito bom estar com vocês. Cada dia eu aprendo mais. E eu sinto que a gente tem a oportunidade de levar não só as pessoas que trabalham com vocês, mas o Brasil inteiro conhecer um pouquinho mais o trabalho do MDS. Muito obrigada por terem vindo. Até a próxima teleconferência. E a nossa teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está chegando ao fim. O MDS agradece a sua participação e também a parceria com a TVNBR. Outras dúvidas e todas essas perguntas aqui, elas vão ser esclarecidas, tá bom? Vão ser enviadas para vocês o retorno. No mais, se durante a semana você tiver alguma dúvida, é só ligar no 0800 707 2003. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?